Games em Mídia Digital é na CRGGAMES e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos! O melhor preço é na CRGGAMES, link na descrição, espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje um vídeo mais que especial, pessoal! Finalmente! Caras! Yeah! Mano, tava com ansiedade que... Vamos jogar Ghost Recon Breakpoint em sua versão beta! Eu tô muito empolgado porque eu tive a oportunidade de receber aqui, né, da versão alpha por esses dias que passou e ela tinha algumas limitações que nos impediam ver o seu jogo assim, o seu potencial total, né? E essa versão beta eu acredito que está melhor, está reformulada, está ainda mais incrível do que a versão alpha, obviamente, e por isso eu tô muito ansioso, tô muito ansioso! É um game que eu tô adentrando agora nesse universo, joguei os anteriores, mas muito pouco! O Wildlands até joguei um pouquinho mais, mas esse Breakpoint, pelas propagandas, ele conseguiu me ganhar e eu quero ver até onde eu vou, se a gente pega o gosto mesmo, se não, enfim... Pelo que eu joguei na alpha, já é paixão! E agora na beta, vamos descobrir se continuamos com isso, né? Convido vocês a virem conhecer o game comigo também, lembrando que hoje à tarde também vai ter live do game, se tudo der certo, eu consegui correr aqui com o meu tempo, a gente vai fazer live também mais tarde. Cara, a beta, se ela for igual a alpha, ela é muito grande, né? Então vai dar pra fazer muitas coisas, vários vídeos, várias lives e eu tenho certeza que você vai estar aqui comigo também. Se você não é inscrito no canal, conheça o nosso conteúdo, dá uma espiada, veja os vídeos, se você gostar, se inscreva! Não se esqueça de deixar o seu like, que, meu, ele é ajudador demais! É o seu poder aqui dentro, então vai lá, use sem moderação mesmo, galera! Dá essa força pro Lil, tá? Ressaltando que na descrição do vídeo tem um link pra você participar da promoção, porque o canal Gamer New Games, junto com o canal William Hoff, estamos aí dando, né, sorteando um Ghost Recon Breakpoint no dia 29 desse mês. Pra participar, é ó, é mamão com açúcar, vai lá, esse game pode ser seu pra estar jogando no dia do lançamento. Então, cheio de papo, pô, já foi quase 3 minutos, vamos lá nos divertir e conhecer esse jogo, beleza? Vem comigo! Beleza, idioma, só tem idioma em inglês, ok, mas beleza, tá, os textos e a legenda em português, perfeito! Legendas pequenas, sim, quero legendas, nome do locutor, não, não gosto disso, cara! Tira, fundo de legenda, não tá, beleza, próximo! Brilho, vou deixar no padrão, tá, galera? Dificuldade, eu vou jogar no padrão também. Ai, guys! Vamos lá, caras, vamos lá, vamos lá, o negócio vai ser louco. Bem-vindos ao Arroa, o incubador do World 2.0. Meu nome é Jay Skel, e nós estamos esperando você. Você foi convidado aqui para innovar, inventar e criar. Mas nós também pedimos que você faça o mais importante coisa com suas vidas que você pode fazer. Aqui, além do resto do mundo, nós vamos construir as ferramentas para levar o planeta para o futuro. Uma economia completamente sustentável, Um ambiente que brilhante, Um ambiente que brilhante, Seguridade para a sua família, E uma comunidade onde a inovação é celebrada. As gerações que vem depois de nós, podem esquecer de todos nós, Mas eles vão crescer por causa do trabalho que nós fazemos aqui. Um ambiente que brilhante para levar o planeta para levar o planeta para levar o planeta para levar o planeta. Um ambiente que brilhante para levar o planeta 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 para levar o planeta. Cara, o bagulho já dá para notar aqui que já está em uma qualidade bem melhor. Beleza. Se eu não me engano, é isso mesmo. Aqui é o momento que nós vamos personalizar o nosso personagem. Então vamos lá, personalizar a aparência. Posso escolher masculino ou feminino. Beleza. Vou jogar com masculino dessa vez. Aqui já tem alguns rostos pré-definidos. São vários, caras. São vários, são vários, são vários. Vou escolher esse cara aqui. Posso mudar a cor dos olhos. Beleza. Vai um verdão aí, tio. Cabelo. Cabelo. Olha que massa, galera. Barba. Eu acho que eu vou fazer um caleuzão aqui, né? Vamos lá. Vou colocar uma barbinha aqui, mais ou menos. E cabelo. Vai ser isso aqui. Castanho, escuro, escuro. Cicatrizes, nenhuma. Beleza. Vamos começar com essa aparência. Salvar. Já é. Que for? O que é que? A gente tem que vire. Para o que? A gente tá igual. A gente tá igual a cárça. O que? A Jones. Fulta. A Jones. A Jones. A Jones. A Jones. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Oh! Legal, 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 legal. Vou pegar um lutezinho. Uou! Que lutezinho! Pra trocar de arma... Ah lá, o novo equipamento obtido. Então tá... Cadê? Aqui, eu posso escolher a arma primária, secundária e a pistola. Ó, o esquema, galera, lembra bastante Assassin's Creed Odyssey, né? Onde você tem aqui, ó, itens específicos pro personagem, uma pra cada parte do corpo. E as armas. Beleza, vou pegar aqui. E elas também tem um nível, vocês viram ali? Então, aparentemente, também tem elementos de... de division aqui. Legal. Ah, moleque! Tudo destruído, cara. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. No way to go. Dá uma olhada nesse bunker Pelo jeito tem coisa também Achei interessante esse lance de você só chegar próximo dos itens e ele já pega sozinho Legal Você não tem que ficar apertando o botão nem nada Galera, na real, mano, olha isso, cara Opa, opa, tem inimigos ali Olha os caras ali, olha Olha os caras ali Olha os caras ali Olha os caras Os caras que sign up for this kind of mission Are the kinds of people who might just survive a shitstorm like ours And be creeping around here We're gonna pop caps and asses This place They're out here, they won't last long Hey, someone told me they test something new out here Yeah, something really big And really secret Muito bom, mano, muito bom, muito bom E aí E aí E aí E aí Olha Uma coisa legal aqui também, galera É isso aqui, ó Você pode, né, se agachar E você pode também Cadê? Peraí, peraí, peraí Se camuflar, galera Vejam isso aqui Cara É muito Legal isso, velho Olha só E ainda consigo mirar nos inimigos desse jeito Oh, tem mais um, cara Beleza, um colete Isso é ótimo Vamos lá Olha o nosso colete Beleza Aumenta mais 6 Temos um boné também 8 Já era Subimos para o nível 2 Legal Colete Colete Show Opa Obtém as novas habilidades Legal Vamos lá Ó Ó, aqui a nossa árvore de habilidades Caramba É bem Maior do que hoje Caraca Beleza Comece desbloqueando a sua primeira classe Então eu posso Então eu posso Médico Assalto Pantera Desapareça Por legal Atirador de precisão Ah, eu vou rambando Ah, eu vou rambando Vamos adquirir isso aqui Beleza Olha só Referência Referência Tá ok Tá ok Tá ok Vambora Não, cara Chamei a atenção Pega a mão Você é bobo Não era pra você vir aqui não Galera, eu tô impressionado A qualidade disso aqui é Inacreditável Cas Tem estamina Vocês viram ali embaixo? Tormcloud 1-1 This is Weaver Come in Over This is Weaver Come in Over Anything Ogats Contact Contact Check Fire Walker Sorry Weaver Cara, na real Tá aí um game Que eu não vou jogar Dublado, velho Sinto muito, dubladores Tem que ouvir a voz Desse maluco, velho Então, olha lá Níveis de inimigos Inimigos perigosos E altamente perigosos Apresentam uma Marcação Acima da cabeça Olha lá Caveirinha São perigosos E caveirinha vermelha Deve ser os impossíveis Pro nosso nível Equipe armas Equipamentos novos Pra aumentar o seu nível Olha a division aí De equipamento E poder geral Ok Opa, baixa, baixa Galera, então Olha só Olha ali, ó Os wolves Né, os lobos Eles são assim De nível Cavalar E eu não tenho Como atacá-los ainda Estão vendo Estão vendo Então, beleza Desculpa, pessoal Então, vambora Ó, ali já dá pra pegar Exibir informações Localizar Focar Ó, o mapa é bem Extenso, galera Legal, legal Ah, em algumas situações Ó, a interface Ah não Ela permanece, galera Permanece Fui enganado Fui enganado Depois vai ter que entrar Na configuração mesmo Quem quiser jogar 100% sem HUD Tipo Will, tá ligado? Mano, essas sinalizações Estão bem legais E aqui não tem O assovilzinho De Odyssey, não Viu, galera Tem que chegar Até o cara E detonar mesmo Mano, tá dizendo Que tem mais um Ali próximo Ali, ó Mais dois Mais dois Na verdade Então, o nosso antagonista Já apareceu Muito bom Muito bom Boa Boa São três Galera, animal Animal Que jogo Puta merda Ubisoft São quatro Opa, 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 opa Caraca Tinha mais um aqui Pessoal Olha só Olha só Já era, mano Já era, mano Beleza Já viram que tem Alguém morto Beleza Tô bom Ficar esperto É bom Que eles vão Se afastar Tá ligado Ó Aquele bobão Lá Já foi Carse A tensão é muito legal. Deixa eu ver se ele está de frente para mim. Não, mano. Beleza. Opa, opa. Aqui. Caramba, isso aqui é legal, hein? Vem cá. Cara, agora sim, mano. Agora sim. Olha isso, guys. Agora sim, velho. Melhorar o nosso lance de atirador de precisão com isso, com certeza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vem cá, Vem cá, Vem cá. Quem é isso? Um amigo. Eu consegui a radioa de um gão. Esse gão está ainda respirando. Vem cá, Vem cá. Ou vá com a Red Queen. Dê-me um sít-ráp. Isso pode esperar. Vem cá. 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 Tem a galerinha ali, hein? Olha só. E tem carros e motos também. Show. Nem vou invocar com esses carros. Olha isso lá. Eu vou roubar um carro, velho. Mano, uma ilha com essas tecnologias meio estranhas e tal me lembra Jurassic Park, velho. Na real. Isso, vamos pra lá, cambada. Vamos pra lá. Mano. Coisa linda, velho. Beleza. Olhar pra trás, ok. Olha que a liuzão bonitão. Estiloso pra caramba. Olha que da hora, guys. Já viram ali, né? Olha que da hora. Vou pegar aqueles caras ali. Carequinha, carequinha, tomou. Muito legal. L1 e R1 para usar a habilidade Coragem Verdadeira. Não entendi ainda o que isso faz, mas tá bom. Acho que o cara fica boladão, tá ligado? Credits Scale deve ser as Drachmas de Odyssey, né? Beleza. E é legal que o personagem vai se sujando pra caramba, meu. Isso é muito legal. Ó, eu posso pegar um outro... Ah, vamos pegar esse aqui, velho. Vamos experimentar um pouquinho de cada um, né? Mano, que irado, velho. E olha aí, ó. Nossa, muito foda. Olha, meu amigo, jogando isso aqui. Se você não pegar gosto por game estáticos, cara, militar, velho, você não pega nunca mais. Olha, você muda, legal. Caralho, o que que é isso? Um toque? Ok. Créditos da Scale. Olha que legal o lugar. Caralho. Uma caverna? Não, cara. Uma caverna, cara. Com suprimentos. Legal. Então... Ok. Não posso interagir. Legal. Nossa, legal, legal, legal. É de nível maior. Beleza. Então você sai, meu amigo. E você entra. Tem silenciador? Tem silenciador. Legal. Tem silenciador. 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 Uou, o bagulho pega a velocidade, velho. Você escala? Não, você não escala. Isso é louco. Esse corpo está em todos os lugares. Eu vi um armado. Por si, um armado. Desenvolvidores? Quem poderia desenvolvê-lo? Apenas continuar olhando. O nosso trabalho é encontrar alguém que pode desenvolvê-lo. Esse lugar é enorme. Quem tem que desenvolvê-lo para? Eu não vejo nada que desenvolvê-lo. Eles estão todos definitivamente mortos. Bom, nós melhoramos ter certeza. Não é que o Stone vai ter a nossa cabeça. Eu queria pegar o maior número deles possível, mano. Com o bagulho. Dani, você vai? Atenção. Já erra. Beleza Vamos lá para o nosso carro Você pode escolher quais artigos são equipados em sua roda de itens Clique nos compartimentos da mochila para gerenciar Olha que legal Então eu posso entrar aqui no inventário Não, acho que não é aqui É aqui Legal, legal, legal Não, cara O que você está fazendo? Sai daí É aqui 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 Olha, galera, que da hora, velho. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Tá aqui, pelo jeito, é a área de hug. É assim, me lembrei agora da Alpha. E vamos encontrar todo mundo. Nossa, tá bem mais bonito agora, velho. Da versão que eu joguei. Pra essa, tá bem melhor. Nossa, nem comparação. E aí, vocês estão aí, ou o que? E aí, gente. Eu sou um amigo mais ou menos, mas eles ainda estão nos mantendo em um lixo. Vocês sabem quem derrubou os cães. Não tem certeza. Mas há definitivamente hosteles lá. Têm com os truques lá, eles chamam eles de wolves. Você sabe quem nós estamos lidando com? Agora você está lidando com mim. Você é o que está aqui? Quem está perguntando? Meu nome é Nomad. Eu sou o que está em cargo de esta operação. Por operação, eu acho que você quer dizer o grande maldito. Oi, homem. Você joga bem? Eu estou tentando descobrir por que um monte de grãos está caindo do céu em nossas vidas, amor. Bem, alguém derrubou um navio de pesquisa do mar. Então o todo o arquipelago em geral foi escuro. Agora, nós nos enviamos aqui para descobrir o que aconteceu. Talvez agora eles estão fazendo mais armas. Um aviso de curva. Um aviso de curva. Um aviso de curva. Calme ele, aia? E então come encontrarme. Eu vou伴iar para vocês a tour. Ok Supressor, olha legal galera, olha só Sai longe, sai longe disso, sai longe disso, monetização Sai longe dessa música Ei, como você está, cara? Nomad Quem tem mais? Quem conseguiu? Ei, você só relax, amigo Eu faço o que eu posso Você é um superhéroe Aqui Aqui é outro superhéroe Eu não posso encontrar Midas Mas Weaver Ei, você só relax, mano Eu vou cuidar disso, ok? E... o wasp? Sim E com o com o blackout, eu não posso chegar no navio Mas eu vou falar com Mad Shells O grande cara Ele pode ter um boat que eu posso usar Não se preocupe Eu vou voltar com alguma ajuda Go Beleza, missão concluída E é isso aí, guys Já está dando quase aí uma hora de vídeo, né? E vamos fazer isso em vários capítulos Para a gente poder aprender junto Curtir bastante E não deixar amassante, tá bom? Galera Isso é Ghost Recon Breakpoint Uma amostra assim Muito, cara Pequenininha Do que é esse game E já dá para você sentir o que vem por aí, né? Então fiquem de olho aqui no canal Não deixem de acompanhar o Leo nas redes sociais também Principalmente lá no Twitter Que qualquer novidade sobre o jogo Eu vou estar trazendo também Para a gente poder estar discutindo, conversando E, claro, né? Não posso esquecer de convidar vocês para as nossas lives Se tudo der certo, ainda hoje Teremos live de Breakpoint, beleza? Pessoal, um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Esse jogo tá do caramba Valeu! Tchau! 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 Tchau!